Começou! Bem-vindos e bem-vindas ao aquecimento para imersão plano perfeito do consultório High Ticket. Eu estou aqui explicando os principais obstáculos que você enfrenta na hora de atrair pacientes High Ticket e na hora de dobrar o faturamento do seu consultório através dessa atração dos pacientes High Ticket. Essa semana eu falei sobre vários dos vários dos vários obstáculos e hoje eu vou falar sobre uma objeção que vocês geralmente têm, que é, ah, eu não posso cobrar o dobro, eu sou iniciante, né? E ideias em torno de quem pode dobrar o faturamento, cobrar o dobro, dependendo de quanto tempo você tem de formação ou qual é a sua formação, tá? Só vou fechar aqui os comentários para eu não perder a concentração e vamos lá. Antes de tudo, essa semana e também durante a imersão plano perfeito, eu vou falar de alguns temas que vão pisar no calo de alguns e que vão agradar muito outros. E por que que eu faço isso? Não adianta, isso eu falo para você também estar aqui assistindo como profissional da saúde. Eu não vou no seu consultório para você me dar, ah, tem essa opção, tem essa opção, tem essa outra opção e aí você decide. Eu tô indo lá para você me dizer o que fazer com a sua experiência, sua especialidade, porque eu não tenho noção. Eu sou paciente, né? High ticket, a paciente high ticket de seis anos, né? Como se não tem nada que você tá falando. Então, eu não tenho a informação o suficiente para tomar a decisão que é melhor para mim, tá? Você vai me indicar o tratamento adequado, o caminho adequado. E aqui na imersão, no aquecimento para a imersão plano perfeito durante a imersão toda, eu faço exatamente isso como a expert, como a especialista do lado, né? Do público alvo de vocês. Eu sou a paciente high ticket, eu sei o que a gente fala entre a gente, eu sei as piadas, eu sei em que tipo de profissional a gente não vai, né? O público high ticket, outros públicos, tudo bem, abre uma clínica popular, segue outra estratégia. Mas aqui, o meu único compromisso é com a verdade. Doa a quem doer até a mim, né? Porque muitas vezes a verdade dói até a mim, porque eu que tenho que aturar os absurdos aí que eu fico recebendo. Essa é a realidade, é isso que as pessoas acham. Hoje a gente vive nesse mundo, infelizmente, né? O mundo tem muito ainda para evoluir. Infelizmente, ele já evoluiu muito desde a década, por exemplo, de 40. Não estamos mais na década de 40. Agora, a gente tem que trabalhar com a realidade que existe, tá? E não com o que a gente gostaria que ela fosse. Você não mora, a maioria que está aqui, não mora nos Estados Unidos, não mora na Suécia, não mora em Portugal, na Europa. É uma pequena, pequena, pequena minoria. Vocês moram no Brasil, nem antes e depois, né? A maioria dos profissionais da saúde podem postar. Então, a gente vai trabalhar aqui nesse canal com a verdade, com o que você pode fazer e com o que é melhor para você. Então, se eu estou dizendo aqui, como eu disse ontem, né? Que vários, aliás, todos que eu conheço, se alguém conhecer um, um, eu não conheço um, para dar de exemplo, que vá fazer alguns procedimentos com pessoas que são não médicas, principalmente na face, pode me contar porque eu não conheço. Isso é uma realidade. em vez de você ficar bravo com essa informação brava e espernear e falar isso e falar que, sei lá, o que é preconceito, por que não pensar com maturidade? Ah, agora eu vou trabalhar com esse fato porque isso aqui vai ser um obstáculo para mim. Isso aqui vai ser uma dificuldade. Quem é médico, quem é médica, tem uma vantagem enorme sobre mim, porque grande parte desse público não vai ser atendido por mim porque eu não sou médica. Estou recebendo, né, um milhão de directs. Ah, minha amiga foi lá não sei aonde, a gente cobri que não era médico, eu senti um enganado. Eu recebo isso toda hora. Eu só estou trazendo, tá? Essa informação do que acontece nos bastidores para vocês, tá? Então, é, olhem esse conteúdo. Se vocês querem continuar aqui, né, porque hoje eu recebi lá uma mensagem que, assim, eu não sou obrigada a tragar, eu bloqueio na hora, assim, menor. Eu não fico menor. É, pena, nada. É minha casa, né? O consultório high ticket aqui, o meu perfil é minha casa. Mas eu convido todos vocês a pensarem nisso. Quando eu falo também, outro exemplo, que é um obstáculo, é muito polêmico. Tem pessoas que adoram, né, antes e depois. E tem pessoas que são muito contra liberar a medicina. Eu sou completamente, né, adoro antes e depois. Entendo e cada vez entendo mais ser proibido no Brasil. A questão dos médicos, não sei o que aí, tudo onde quer levar. Mas eu falo também o lado do paciente. A gente adora ver antes e depois. Prejudica. Se a gente não podere postar, é lógico. Tem que ficar vendo aqui os americanos postando. Então, assim, eu vou trazer pra vocês sempre, até por eu não ser profissional da saúde e não ser médica, dentista, fisioterapeuta, isso é uma grande vantagem. Eu tô mostrando pra você aqui nesse canal o que o leigo pensa. O que que a pessoa que justamente você quer atrair o público-alvo pensa. E algumas coisas vocês vão olhar e vão falar, caramba, eu não acredito que ela não saiba a diferença entre, sei lá, botox, prisma, não acredito que ela não sabe isso. Eu nunca imaginei que o paciente não entendia isso. Já aconteceu várias vezes aqui. Isso é uma vantagem pra todos vocês que estão aqui de ter um olhar de como que é diferente, tá, os nossos medos, o que que a gente pensa, o que que a gente não fala pra vocês do lado do paciente. Não tem praticamente, eu acho até que nenhum canal, né, como o meu hoje, que tá trazendo essas verdades atonas de uma paciente haitique. Se tiver, até me avisa, porque até agora eu não conheço ninguém que esteja falando, né, todas essas coisas que acontecem no bastidores pra você. Mas pra ficar aqui, você tem que ter essa maturidade que vão ter coisas que você não vai concordar e tudo bem. Vão ter coisas que falam, eu não acredito que o paciente pensa assim, que a Fernanda tá falando isso. Vão ter coisas que podem até te irritar, mas é isso que acontece. Tem várias coisas na minha área também que me irritam e que, mas é assim. E eu tenho que seguir as coisas do jeito que elas são, maturidade profissional do jeito que ela é e não, o mundo não é do jeito que eu gostaria que fosse, tá. Então, isso sendo dito sobre essa imersão, sendo dito sobre, é, todo esse aquecimento, reavalie. Se você fala, ah, isso aqui é absurdo, isso aqui me deixa muito ter votado nesse canal. Não, pra mim, gente, não tem problema nenhum. Beijo, tchau, fica com Deus, o Deus da sua religião, todos os deuses, fica com paz. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas o meu compromisso aqui, isso não vai mudar, é com a verdade. Por pior que seja essa verdade, tá. Porque se eu não falar a verdade, eu não beneficio ninguém. Ninguém, ninguém. Eu prejudico todos vocês. Então, assim, eu tenho dois anos já de internet, tô acostumada a aturar coisas que vocês nem imaginam e esse compromisso não vai mudar. Eu sou muito forte com esse posicionamento e eu vou falar aqui tudo, tudo, tudo que é meu canal, que não é meu canal pessoal, né? Eu tenho outro perfil pessoal. Tudo nesse meu canal é só focado pra você ter resultado e tornar a sua vida mais fácil e você dobrar o seu faturamento, mesmo que isso significa que às vezes eu seja um pouco agredida. Tá tudo bem, tá tudo certo, a internet, a gente está acostumada, tá. E hoje o tema também, outro tema que vocês mal interpretam, tá, a visão do paciente muito, que é quem pode cobrar o dobro, né, do preço da sociedade, quem pode, né, e aí faturar consequentemente o dobro. Só o experiente ou o iniciante, tá? Quais são as diferenças e como a gente, paciente high ticket, pensa referente a isso. E lembrando, pra quem tá entrando aqui depois, todas essas aulas, todo esse aquecimento, essa imersão toda é na visão dos pacientes high ticket. Eu não sou profissional da saúde, isso é uma extrema, extrema vantagem justamente pra você, porque como é que eu estaria te falando as coisas que eu tô te falando e dando essa visão, se eu fosse profissional da saúde, eu sou o público-alvo, tá, aqui no meu perfil, eu não sou o próprio profissional da saúde falando, tentando adivinhar o que que o seu paciente pensa e como é que você vai convencer ele, tá. Então, isso que é o mais valioso, mas você tem que estar disposto e ter essa maturidade profissional de que às vezes você vai ouvir coisas que você não achava que era assim, que vão, poxa, o paciente realmente achava isso, isso chama a vida, tá. Também, eu ouço coisas de pessoas e da minha área que às vezes também eu fico, poxa, que pena, que assim, ai, que injusto é, o mundo é difícil e o mundo é muitas vezes injusto, mas a gente vai trabalhar aqui como adultos, adultos, mundo dos adultos e não das menininhas, criancinhas brincando de Barbie, carrinho e bonequinha, que não somos, né, meu perfil é até filtrado, que não pode entrar criança, né, só acima de 21 anos, não sei se vocês sabem disso. Então, aqui a gente vai ter papo de adulto pra adulto. Começar a espernear, fazer, é, mãe é que nem criança, é bloco, tu não é meu filho, não é minha filha, eu não tenho, é, paciência não é um, uma qualidade minha, infelizmente, tá, minha paciência é bem curta. Então, vamos lá. É, quem pode cobrar o dobro, tá, iniciante ou experiente é o tema desse aquecimento de hoje e eu sei que muitos de vocês me mandam muitas mensagens, isso já acontece há meses, 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 falando, poxa, eu fico muito chateada, eu vejo que eu tenho muito mais experiência, que eu demorei 12 anos pra me formar, que eu demorei 14 anos, fiz sei lá quantas especializações, aí chega lá o novo doutor, doutora, blogueirinho, blogueirinha e cobra, é, tem sei lá quantos seguidores, faz um bando de dancinha lá na rede das dancinhas que a gente não pode falar o nome e, é, ganha mais que eu, tá cobrando muito mais que eu. Isso é uma reclamação muito frequente, tá, de vocês. E, é, eu tenho, eu tenho noção do quanto isso, né, deve ser frustrante, então, por favor, preste muita atenção, anote essa, tudo dessa aula, reveja se você precisar, eu vou deixar ela gravada até o final do evento, de o que que você precisa prestar atenção quanto a isso, tá, e de quem cobra muito mais que você e por quê, tá. É, mas antes de tudo, pense num exemplo, você estudou, eu, aliás, eu já vi essa situação muito de perto, vou contar agora uma história pra vocês, que vocês vão visualizar bem o que eu tô falando, que acontece em toda, aliás, é, profissão, não só, é, você, de vocês, profissionais da saúde. É, eu estudei, né, na PUC, no Rio, sou advogada, é, quem não me conhece, é novo aqui, não sabe, vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história, mas só a parte que é relevante pra vocês e pra imersão, lá na imersão plano perfeito, tá, mas estudei na PUC, uma das únicas que passei, porque eu estudei na escola americana, era muito difícil pra gente passar pra uma faculdade, é, assim, concorrida, né, no Rio, em São Paulo, que, brasileira, porque a vida inteira a gente aprendeu a maioria das aulas em inglês, vestibular é muito difícil pra gente, então tava lá eu, peixe fora d'água, entrei nessa, nessa faculdade com pessoas totalmente diferentes da que eu convivi a vida inteira, e eu vi muito isso durante a faculdade, eu vi, eu me desenvolvi muito comercialmente, tá, eu fazia muitas funções mais de comercial e vendas do que de advogado em si, quando eu era estagiário. Aí, é, a gente tinha duas, eu não vou dar nomes aqui reais, mas vamos dizer, a Ana e a Maria, tá, que estudavam comigo, a Ana que estudava comigo, estudou, no melhor, melhor escola preparatória pública pra, pra entrar, né, até teria, até passou por uma faculdade pública no Rio, entrou na PUC comigo com bolsa, total, ela nunca pagou a faculdade, ela é brilhante, ela trabalhou, trabalhou, muita amiga minha, trabalhou num, dos melhores escritórios, né, nos melhores, e hoje trabalha em uma empresa gigantesca, assim, tem um emprego incrível, é, diretora lá e tudo, e ela trabalhou comigo, é, é, quando eu era, né, quando a gente era estagiária, eu já via o quão brilhante ela era e diferenciada no escritório, no, nesse um dos maiores aí do Brasil, se você quiser dar uma fusticada, depois você olha aí no meu linkedin, mas não vou citar nomes aqui, afinal, sou advogada. E aí tinha outra menina, que cara, que estava com a gente, ela sempre estava em todas as chopadas, ela era uma aluna medíocre, ela era assim, sabe aquela garota que é bonitinha, rata de praia, não sei que tal, mas era uma aluna medíocre, tá tudo certo, e trabalhava em outros escritórios, não sei que tal. O que que aconteceu, o que acontece muito também na medicina, enfim, na faculdade de vocês? Essa outra sabia se posicionar muito melhor profissionalmente, ela sabia se vender melhor, aliás, graças a Deus também era o meu caso, porque isso fez muita diferença na minha carreira. E essa outra, que era que passou a faculdade inteira, indo pro shopping, repetindo matéria, zero boa aluna, hoje ela é chefe, ela é chefe nessa empresa gigantesca no Brasil que vocês conhecem, da minha amiga, que é brilhante, que era, né, super boa aluna, que passou a faculdade inteira na PUC com bolsa. Então, isso é pra te provar o que é mais importante, escuta isso que eu tô falando, tá? E eu tô falando isso do lado do paciente high ticket, porque eu vi isso acontecendo, eu mesma fui captada como paciente high ticket por uma médica assim. É mais importante o seu trabalho, como que ele aparece, tá? E é visto por outras pessoas como, né, competente, tá? E é mais importante o como as pessoas te percebem como esforçado, gerador de resultados, como que elas te percebem profissionalmente do que a sua própria formação e suas notas em si. Eu sei que isso pode dar raiva, algumas pessoas, nossa, que injusta, muito injusta, mas eu tenho assim, eu não vou falar nomes como eu disse, mas eu tenho assim, N nomes agora, nem sei quantos na minha cabeça, de pessoas que são brilhantes, brilhantes, escreveram teses, doutorado, que são os melhores, melhores alunos que eu conheço e que não são advogados de sucesso hoje. Médicos também, mas vários, brilhantes, muito inteligentes, mas aí chega a doutora ou o doutor que sabe se posicionar melhor profissionalmente e eu não tô falando de redes sociais, tá? Porque isso aqui já, eu tô falando isso aqui pra vocês antes até de existir essa rede social, o que a gente tá falando, que eu tô fazendo a live agora. Então, o mais importante, por isso que a Emerson é muito focado nisso, é como você é percebido pelo um paciente high ticket e pelo o seu meio mesmo, não só profissional quanto social, isso é mais importante, não adianta. No seu meio acadêmico, quando você for convidado pra palestrar num congresso, quando você for escrever mil matérias, beleza, tá? Aí você sim vai contar tudo isso, mas não são esses acadêmicos que pagam as suas contas. São os pacientes high ticket que vão no seu consultório. Então, assim, agora eu quero te provocar a pensar, principalmente esse final de semana, que a gente ainda vai ter, né, aulas no final de semana, eu tô acabando de preparar todo o material que eu vou entregar pra vocês na Emerson Plano Perfeito, eu tô super empolgada, várias coisas novas, grupo VIP, várias coisas aí que a gente inventou essa vez pra deixar a emersão muito melhor. Eu não vou ter essas aulas, eu quero que vocês pensem nisso, quem que eu quero ser? Você já fez essa pergunta? Eu me fiz essa pergunta várias vezes, quem que eu quero ser? Aquela pessoa que tem todos os artigos incríveis, né, grandes, que nem falam, grandes MC advogada no Rio de Janeiro, a gente sempre falava isso, grandes MC advogada. Eu quero ser aquela só pra falar que eu sou advogada, gava, sei lá, três mil reais por mês, não consigo nem, né, três mil reais é um pão de queijo em São Paulo hoje, sei lá, ou eu quero ser a pessoa que podem chamar de maluca, podem chamar de sei lá o quê, mas que tem um negócio, que eu criei um negócio novo e que tô mudando a vida. Quem que eu quero ser, tá? Então, assim, é muito importante vocês fazerem essa pergunta pra não deixar a sua vaidade te sabotar. Quem que você quer ser? Você quer ser visto num bom olhar pelos pacientes, todo esse caminho que eu tô falando, ou você quer preservar a sua fama acadêmica? A fama acadêmica não paga suas contas, a gente não quer nem saber saber da sua fama acadêmica, paciente high ticket, quer nem saber, tá? Então pensa nisso, você vai ter o pão, né, a faca e o queijo na mão, assim, eu sou horrível com ditados, acho que isso é um dos meus defeitos aí, pão e faca e queijo na mão, não é isso? Manda um coraçãozinho aí se é faca e queijo na mão, que eu não sei. Enfim, vocês vão ter todos esses meios, é só ler, devorar meus destaques, ver as coisas que eu falo, né, aqui também nas lives que eu falo, vocês têm todos os meios, tá? De atrair a gente, de jogar esse jogo com as armas certas, mas antes de tudo você tem que deixar o seu ego de lado, você tem que parar com isso, ai não, sou muito, essas inseguranças, sou muito, ai não, sou muito iniciante, não, fulano de tal na minha cidade, é amigo do meu pai, que também é o mesmo profissional de saúde que eu e ele, é, cobra muito mais, como que eu vou ousar cobrar a mesma coisa que ele? Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, pode acabar, ter acabado de sair da faculdade e se eu quero ser consultada com você, eu acho que você é o melhor voo em você, né, eu era atendido por uma dermato que tem a idade da minha mãe, hoje eu sou atendido por uma dermato que tem minha idade, tem muito menos estrada, muito menos experiência, duas, não, eu tenho duas dermato, a Cris e a Helena, muito menos experiência profissional do que essa dermato que é o dinossauro na minha cidade, então assim, isso não tem nada a ver, vocês precisam acreditar isso, tá vindo aqui da sua paciente falando isso, isso serve pra psicólogos, isso serve pra fisioterapeutas, isso serve pra todo mundo que eu tô falando aqui, tá, dentistas, pra todo mundo que eu tô falando aqui, né, então assim, toma cuidado com essa insegurança e essas verdades que vocês colocam na cabeça de vocês, que não é a nossa verdade como paciente, vocês estão viajando, aí o outro, né, médico, dentista, etc, falou isso pra vocês, vocês acreditam, não é o que o paciente acha, isso são coisas que são faladas que simplesmente não é verdade, tá, então, às vezes parece, né, que o outro lá muito experiente, tem, é muito mais paciente, não sei que recomendação, cara, às vezes ele tem muito tempo de estrada, outra, outros, né, médicos que também tem muito tempo de estrada, tem muito paciente se recomendam, então, óbvio que faz diferença, isso não significa que você não pode cobrar mais, que você não pode dobrar seu faturamento, que você não pode cobrar mais do que um médico, né, ou outro profissional da saúde muito experiente, tá, então, é, dei esse exemplo aqui, né, que se formou junto, é, e vocês também, né, o meu exemplo próprio na faculdade, e você também deve ver pessoas que, é, você formou junto, que hoje estão ganhando muito mais que você, você fica lá, né, Nazaré, aquelas continhas na cabeça, nossa, essa pessoa aqui na faculdade era, como é que ela tá cobrando muito mais que eu, né, como é que, é, ele tá tendo, tem esse consultório, não, aí você fica, né, se inventando aí, ou, ou, né, mirabolando aí desculpas, não, ele herdou do pai, pai, abriu, sei lá, it doesn't matter, não importa, deixa, não importa se o outro é mais experiente ou mais iniciante que você toque o seu, sabe, olha tudo que eu tô falando aqui e pensa no que o paciente high ticket pensa, o que eles pensam, o que eles estão fazendo, não vai dar nada pra você, tá, então, siga isso, essa estratégia que eu tô falando aqui, que você vai ter muito mais resultado, fora que a sua vida vai ficar muito mais leve do que ficar olhando pro lado, tá, então, é, nenhum dos dois, tanto o iniciante ou o experiente consegue dobrar o faturamento atraindo o paciente high ticket do que eu tô propondo aqui, a dieta que eu estou propondo aqui, sem, sem, tá, entender que ele precisa se adequar a esses cinco pilares do consultório high ticket, eu vou falar sobre esses cinco pilares, óbvio que aqui hoje não vai dar tempo, mas eu vou falar sobre todos esses pilares detalhadamente na imersão, plano perfeito, consultório high ticket, começa dia 1º de junho, de novo, esse canal, tanto quanto a imersão fechado só pra profissionais da saúde que querem atender paciente high ticket, que querem dobrar o faturamento e que atendem pacientes em uma, em consultório ou uma clínica, tá, todo mundo que não se enquadra nesse perfil, a gente bloqueia aqui, porque o meu canal e nem meu tempo, eu não sou, né, pra todo mundo, eu não tenho como salvar o mundo, ajudar todo mundo, o meu canal e o meu conteúdo é só pra esse perfil de profissional, tá, então quais são esses cinco pilares que você tem que entender pra você construir o seu consultório high ticket, atrair, né, paciente high ticket? Muita gente que chega aqui nova se confunde achando que é e não é, ah, eu tenho que então deixar o consultório todo bonito, eu tenho que fazer uma reforma, você vai ver, não sou eu falando, você vai ver médicas, fisioterapeutas, psicólogos, bônus, todas as possíveis profissões, né, especialidades médicas, pessoas que não reformaram nem nada, nem mudaram nada no consultório e dobraram o faturamento, por quê, tá, vocês todos, quando chegam aqui a tendência, é vocês acharem que ser high ticket é uma maneira de se vestir e uma maneira de ter a decoração do seu consultório, agora, não é, não é, tá, isso é de longe o suficiente pra você ter um posicionamento profissional high ticket, ainda é paciente high ticket, então, qual o caminho que você vai percorrer durante essa imersão comigo que começa na semana que vem? Quais são esses cinco pilares? O primeiro, mentalidade high ticket, mentalidade é como se fosse a fundação da casa, se a sua fundação, você construir uma casa em cima da areia, lá na frente da praia, ou em cima do, como é que fala aquele, areia movediça, ou aquele swamp, que é tipo, cheio de água e jacaré, esqueci agora, fugiu o nome da minha cabeça, se você construir uma casa nisso, daqui a uma semana a casa vai cair, né, então, assim, não adianta nada, tudo que eu tô falando, paciente pensa isso e tal, se a sua mentalidade é do ataque, que nem eu coloquei um print pra vocês verem no meu stories, a pessoa vem, eu tô falando como pensa paciente high ticket, que a gente não vai, né, nesse tipo de profissional, que vai ser muito mais difícil atrair, que é melhor ficar em outras áreas, e a pessoa entra no ataque, não, não é isso, isso é preconceito, gente, como é que você quer atrair um paciente high ticket se você tá atraindo, se você tá xingando, né, se posicionando contra o seu próprio público-alvo, que tá falando pra você algo que as pessoas não vão falar na sua cara, não tem coragem de falar, né, tem print hoje, né, eu recebi um, poxa, descobriu que era, que era outro tipo de profissional de saúde, não era médico OP da vida, pediu dinheiro de volta, eu tô colocando aqui pra vocês o que as pessoas me falam, o que eu vejo, o que rola no almoço, paciente, como que indicam a gente, outros profissionais da saúde, então acorda pra isso, deixa sua vaidade de lado, deixa suas convicções de lado, escuta, tenha maturidade profissional, tenha essa mentalidade high ticket, pra você entender que você pode dobrar seu faturamento, que você pode, né, atrair paciente high ticket, o primeiro tudo, essa mentalidade está alinhada, tá, depois, posicionamento, segundo pilar, posicionamento profissional high ticket, o que que é isso? Não é só vestir bege, e usar, sei lá, os sapatos certos, e não usar a coisa que eu falo, não é, não é, se fosse simples assim, todo mundo tava vestindo bege rico, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Então assim, na imersão plano perfeito, você vai entender o que que é esse posicionamento profissional, tanto na parte do seu consultório, quanto socialmente, quanto a sua sociedade que você vive, te percebe, isso muda muito, de acordo aqui com os Estados Unidos, né, com o Brasil, dependendo da cidade, se você mora no interior e tal, cada lugar tem as suas crenças, né, os seus costumes, e você sabe disso, né, você que vive na sua cidade, você sabe disso, eu recebo mensagem direta, Nanda, tem aqui um negócio da minha cidade, que a pequena quer me dar um prêmio, não quero ir, é cafona, como assim é cafona? Querem te, querem te aplaudir, te dar um prêmio, e você não quer ir, porque você acha que é cafona, dane-se se é cafona, se não é, querem te aplaudir, vai no evento, as pessoas estão fazendo o evento, com o maior carinho, onde profissionais são, então assim, são tipos de convicções, que vocês tiram da cabeça de vocês, com o amiguinho lá, profissional da saúde, fala pra vocês, e que o paciente aqui, tá achando o máximo, eu adorava, eu ia todo de vocês no evento, ganhando um prêmio, não importa qual cidade, se o evento é cafona, não é, é carinho, tá, então assim, esse posicionamento, e como você deve se posicionar, o atendimento high ticket, eu falo, ninguém, 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 que tá aqui nesse canal, que não tenha passado pela imersão, visto todos os modos do meu curso, tudo, sabe o que que é um atendimento high ticket, por quê? Porque a gente, paciente, não chega falando que, reclamando do seu consultório, reclamando da sua secretária, reclamando de onde eu estacionei, a gente não faz isso, porque no geral, 90%, 99% das pessoas são muito gente boas, muito razoáveis, elas não querem te chatear, então você nunca sabe, o que tá errado, então como é que você tem um atendimento high ticket hoje, se você nem sabe, o que que é um atendimento high ticket por paciente, na definição do paciente, como é que você acertaria se ninguém te fala? Me fala, não tem como, não é nem culpa sua, você teve, né, uma aula, de uma pessoa que é paciente, na faculdade, te ensinando, alguma coisa relacionada a vendas, ou esse tipo de posicionamento, você não teve, tem coisas de consultório de luxo, tem não sei o que, tem coisas de affluent public, li todos esses livros, sei tudo disso, trabalhei com o público alta renda, trabalho, aliás, há mais de 10 anos, mas, 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 isso é muito focado para outras áreas, vocês são consultórios, vocês não são uma loja, tá, o que você quer aplicar lá na Bolsura, Gabriel, na Celine, na Lá do Rê, que serve macarrão, na experiência de restaurante, que nem Santa Bros, que nem sei lá, o dom do Brasil, que nem a Tera e Nova York, não é a mesma coisa, é um consultório, tá, então não dá, várias dessas coisas, que vocês veem profissionais, e coisas de branding, marketing, falam, não se aplica a vocês, tá, não se aplica, então, toma cuidado com isso também, ambiente e decoração não polêmica, não é decoração que o arquiteto, acha o máximo, quer botar um bando de zazupim, no seu, no seu consultório caríssimo, mesa, cadeira de 40, 50 mil reais, e que chega lá, e o paciente fala, nossa, o que que é isso, isso aqui é estranho, parece Jetsons, e você nem sabe, o paciente high ticket, já não sei com exceção de alguns, que são realmente arquitetos, ele não tá indo no MASP, ou no MoMA, aqui na VOP, não tá, assim, o consultório não é um lugar de arte, não é um cabeleireiro, então, assim, como é que é esse ambiente, e como é que funciona essa decoração não polêmica, você também vai saber, né, imersão, plano perfeito do consultório high ticket, e principalmente, os VIPs vão ter aí, um presente extra contra isso, tá, e você vai saber como é que é pra ser VIP, custa zero reais, é excelente, esse mini desafiozinho que a gente tá fazendo na imensão, tá, a gente tá empolgado, e técnica também, outro pilar, é você ter técnica e estratégia, pra apresentar, pra apresentar, saber falar, e passar o seu preço, de modo que você seja valorizado, que aquele preço, a pessoa fala, nossa, não é nem possível que ela tá cobrando, isso, não, me parece muito barato, mesmo sendo uma fortuna, e você achava que era uma fortuna, esse é o ponto mais sensível, vocês têm muito medo do preço, vocês têm muita dificuldade, de valorizar o trabalho de vocês, como profissional da saúde, porque vocês são muito sacerdote, vocês são pessoas muito boas, que dedicaram a vida inteira, pra cuidar do nosso bem maior, que é a nossa saúde, então fica muito conflitante, tá, internamente, você sentir que você tá lucrando em cima disso, que você é marqueteiro, que você é mercenário, que os colegas médicos vão te achar isso, que a sua família acha, tem uma barreira muito grande, muito difícil, que vocês têm que quebrar, com esse medo, tá, de ser visto assim, e isso não acontece, nos nossos olhos, no paciente, a gente vê vocês completamente diferente, eu trago isso, né, e ontem até botei um stories, falando de psiquiatras, não sei quem viu, que tá aqui, trago isso nesse canal, acreditem no paciente, as coisas que estão na sua cabeça, não é o que a gente tá pensando, somos dois seres muito diferentes, tá, e também, é, ter uma, né, parte disso, desses pilares, não adianta nada, você ter todos esses pilares bem feitos, você não ter, né, um, um teto na sua casa, você ter uma equipe que tá te sabotando, sem saber, lógico, né, o secretário, o funcionário, ele não quer fazer mal pra você, pro seu faturamento, mas várias vezes ele também não sabe o que que é um atendimento high ticket, e o paciente vira, nossa, é, achei muito caro, é caro mesmo, né, a doutora é melhor, fala um bando de besteira, prejudica o seu faturamento, tá, e o fato também, que é um dos principais, que eu quero também abordar nessa imensão, é você ser protagonista do seu consultório, como que você tá hoje deixando, várias, várias etapas, tá, que são as mais cruciais, as mais importantes pro seu faturamento, na mão de outra pessoa, que pode ir embora, pode ficar doente, pode, Deus me livre, mas já aconteceu muito te roubar, tá, já aconteceu muito, então assim, é, e fora outras coisas que você descobre, depois, como, né, a doutora Cris até falou isso, na nossa aula essa semana, vale a pena você assistir a live dela, de aqui em cima, tá ela falando, o que que aconteceu quando o sementista dela faltou, e ela começou a passar o preço, e o que que ela descobriu, o que que ela descobriu, então, se você ainda não assistiu, assiste essa aula de aquecimento, que vale muito a pena, que tá salva aqui no, no meu perfil, até o final desse evento, tá, e o mais importante de tudo, de tudo isso que eu falei hoje, e por isso que, né, eu não aceito esse tipo de mensagem, eu não aceito esse tipo de, de, sei lá, ataque, coisas malucas, porque, cara, a gente tem que ter postura de aprendiz, sempre, pra qualquer coisa na vida, tá, eu tô lá todo dia, lá na aula de manhã, que eu tô fazendo, que é uma coisa extremamente nova pra mim, de circuito, uma fortuna, academia, minha postura de aprendiz, como que eu posso melhorar, levantar isso aqui, como que eu posso, é, melhorar meu tempo na esteira, a postura de aprendiz, tem que ser referente a tudo, a minha postura de aprendiz, referente a internet, é eterna, vai sempre ser a postura de aprendiz, as coisas vão mudando, a sua postura de aprendiz, você já tem isso, é, quanto a parte de congressos, livros, se atualizar, isso vocês têm assim, dominado, que outras profissões não têm, quero até dar meus parabéns, mas vocês não têm, às vezes, tá, postura de aprendiz, quando alguém fala alguma coisa, que contraria uma coisa, que você achava ser uma verdade, que contraria uma coisa, que te deixa desconfortável, que você vai ter que mudar, eu tive que me reinventar, e mudar cem vezes, vocês vão saber da minha história, cem vezes, assim, muita coisa aconteceu, um ano e meio, sem poder trabalhar aqui nos Estados Unidos, problema, ninguém quer mil coisas, vocês vão saber, então assim, isso é a característica mais importante, e que eu quero levar para vocês, de você ter sucesso profissional, porque como que você vai ter sucesso profissional, se você não se adapta, às condições que estão mudando, ao paciente que acha isso, se você tem essa resistência, e não tem essa postura de aprendiz, tá, essa talvez foi a lição profissional, mais importante, que eu fui obrigada, goela abaixo, a aprender, quando tudo estava dando errado, e você vai entender o porquê, que eu vou explicar, na imersão, então postura de aprendiz, sempre, mais importante ter postura de aprendiz, no meio de atendimento, relacionamento com o seu paciente, e para a atração de paciente high-ticket, até que no meio acadêmico, tá, porque que adianta, você saber fazer a melhor operação do mundo, você ter a melhor terapia do mundo, você ser a melhor dermato do mundo, o melhor dentista do mundo, se você não tem paciente, se os pacientes não querem ir você, qual a chance de eu ir, ou recomendar, para todas as pessoas que eu conheço, meu canal cresce cada vez mais, uma pessoa que veio, e espermeou, e não sei o que, e tal, gente, assim, como que isso faz sentido, entendeu, então assim, muita maturidade profissional, muita frieza, tá, no ramo profissional, principalmente vocês que trabalham, muitas vezes, até com morte, com coisas sérias, vocês tem que ter mais frieza, tá, desse lado, das coisas do paciente, o paciente, a gente muitas vezes é idiota, a gente seis anos de idade, não entende as coisas, a gente, é, tem medo de umas coisas que, para você, não faz sentido nenhum, e tudo bem, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai, é, entender se a gente não fez a faculdade que você fez, tá, então, tenta sair um pouco dos seus sapatos, e vestir os sapatos do paciente, e entender que é muito diferente, muito, muito mesmo, tá, então, é, acabei me estendendo aqui bastante na live, né, eu te encontro na imersão, plano perfeito do consultório High Ticket, que vai começar dia 1º de junho, às 8 horas, as aulas são exclusivas, um link não listado, tá, lá na outra rede social de, que eu tenho, de vídeos, acho que não pode falar o nome aqui, só participa desse evento, quem é profissional da saúde, que trabalha no consultório, ou numa clínica, e que tá inscrito no evento, tá, você só vai, não é aqui, você vai entrar e ver uma live minha no Instagram, não é assim que funciona, então, pra você estar inscrito em um evento, que é 100% online, de graça, ao vivo, você tem que clicar lá, na minha bio, né, e, e entrar, né, e botar seu melhor e-mail, pra gente te mandar todas as informações, materiais, etc, entrar no grupo VIP de WhatsApp também, grupo VIP não, desculpa, o grupo VIP vai ser depois, o grupo de WhatsApp, que é onde a gente não vai ficar lá, te dando bom dia, boa tarde, não dá nada disso, é só pra informações referentes ao evento, e materiais também, tá, então, tem gente, Nanda, ninguém falou nada, dentro do grupo do WhatsApp, porque você é muito ocupado, eu também, a intenção do WhatsApp não vai ficar te dando, bom dia, boa tarde, te mandando foto do pôr do sol, é pra mandar informações referentes ao evento, tá, é, e toda a intenção dessa imersão, tudo que eu incluía, você aprendeu o jeito certo, de passar o seu valor da sua consulta, tratamento, cirurgia, enfim, protocolo, tudo que você faz, e o paciente, você perder, né, sofrimento que é passar o valor, e o paciente entender o valor do seu trabalho, esse evento também é só pros super comprometidos, as aulas devem ter entre uma, uma hora e pouco, né, são três, quatro dias à noite, e pra você ter um melhor resultado, você tem que ter esse super comprometimento com você, não adianta nada estar lá e assistir mais ou menos, ou assistir uma parte, você não vai ter o resultado dessas pessoas que você vem aqui falando no meu canal, se você não tiver uma postura de aprendiz e de super comprometido, tá, isso assim, cem por cento, jogando a real aqui, ah, vi um pouquinho, vi mais ou menos, ah, foi legal, cara, entra nas coisas, entra direito, eu vou nessa aula todo dia, agora de manhã, eu falo, cara, eu vim aqui pra tentar, não é toda vez que eu consigo ganhar, mas ganhar, né, de todo mundo, a que mais teve lá pontos, orange steel, e outra aqui, super comprometida, então, entre nesse evento com, com esse, né, essa mentalidade, e esse compromisso com você, que, eu te garanto, você vai ver o exemplo de várias pessoas, que você vai ter muito mais resultado, e muito rápido das estratégias que eu falo, caso contrário, você pode até aplicar coisas errado, tá, gente, porque você viu alguma coisa pela metade, tá, então, bloqueie sua agenda, sem plantão, transfere aí os plantões se vocês precisarem, à noite, deixe as crianças com seu cônjuge, é, com a avó, com a avó, não sei, se programe, porque é importante pra você profissionalmente, tá, e se você ainda não se inscreveu, por isso que eu repito, né, essa parte final aqui, porque tem muita gente nova chegando no meu perfil, se inscreve, clicando no link da minha bio, e se você acha que algum colega, profissional, ou não é, profissional da saúde, de outra área, também vai se beneficiar com essas informações, e também, você quer que essas pessoas também tenham resultado, e também te indiquem paciente, high ticket, chama também, pra assistir, a imersão, plano perfeito do consultório, high ticket, tô muito empolgada, começa já agora, semana que vem, tá chegando, grande beijo, e um ótimo final de semana, final de semana pra vocês, e eu vejo vocês na imersão, plano perfeito do consultório high ticket. e eu vejo vocês na aí, Obrigado.